Alô meus amigos, um abraço aqui do Chico Rei. Pois é, tá? Alô meus amigos, aqui quem tá falando é o Faximildo do programa do Ratinho. Tô aqui pra convidar todos vocês pra agora, dia 10 de janeiro, vai nas redes sociais e vai ouvir uma música chamada Sem Você. É o grande sucesso do meu amigo Amaury Júnior. Meu amigo Amaury Júnior, eu queria te mandar um beijão e falar parabéns pelo teu sucesso. Um beijo enorme, eu sou a Valentina do Ratinho, sucesso sempre. Beijo! Oi Amaury Júnior, aqui é o Di Paulo. Aqui é o Paulino. Nós queremos te parabenizar pelo carinho, pela dedicação, pelo sucesso e pelo artista que você é, né Paulino? É isso aí Di Paulo, sucesso ao Amaury Júnior. Alô Amaury Júnior, um abraço pra você do Marquinhos, tá? Ai papai! Olá Amaury Júnior, meu grande amigo, tudo bem? Um abraço pra você, tudo de bom, felicidade, viu? Sucesso sempre, que Deus sempre proteja você aí das estradas. Fala meu parceiro Amaury Júnior, tô aqui com seu neto aqui, ó. Vai ser cantor também, que ele tava me dizendo ali. Tô passando aqui pra ele mandar um abraço, dizer que nós estamos juntos. Valeu! É nóis!